No vídeo de hoje, enfrentar aí os menos 40 graus que tá fazendo hoje, sensação térmica de menos 38, tá? O dia tá assim, ó, nem parece que tá menos 40, né? Vou levar vocês pra ir no Outlet com a gente, vamos alugar um carro. A roupa já tá gelada no meu corpo! É, muito bem! 4 e meia da tarde, já tá a noite 100. 32, quando é 32, menos 40 por 100. Barathex. Uuuuh, eu não gosto, eu pedi pizza com o Tini. Cosco, cosco, cosco. Vendo dos menos 40. Sala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, esse dia, olha, teve o que falar, é aí. Ontem eu tava gravando o vlog, vocês já acompanharam aí no último vídeo. Hoje de madrugada eu acordei 4 horas da manhã, eu tava fazendo menos 40, o dia mais frio do ano, com alarme de incêndio. Descei do apartamento fazendo menos 40 graus, que delícia descer de pijama nessa temperatura. Então assim, hoje o dia já começou mal, porém começou muito bem depois. Meu chefe acabou de me mandar mensagem falando que eu não preciso trabalhar hoje, porque tá muito frio, não vai ter muita gente no restaurante, então só um garçom tá bom. Então eu vou tirar o day off, maravilha, saudade que eu tava disso. Tô muito feliz. Pra quem não sabe aqui, você não trabalha, você também não recebe. Mas tudo bem, porque sério, tô muito cansada. Trabalho todos os dias seguidos, assim. E aí então, hoje vamos passar um dia passeando. Hoje eu vou levar vocês pra ir no outlet com a gente, vamos alugar um carro. E enfrentar aí os menos 40 graus, que tá fazendo hoje, sensação térmica de menos 38, tá? As janelas aí que estão congeladíssimas. Então vamos nessa, aproveitar os menos 40 no outlet. Vem comigo, já deixa um like e me segue lá no Instagram, que eu sempre posto em tempo real. Arroba, tô brincando. E o dia tá assim, ó, nem parece que tá menos 40, né? Um dia lindo de sol. E se der um zoom, dá pra ver uns floquinhos de neve voando, né? Mas não tá nevando. É o vento levando toda a neve acumulada da cidade, vai levando. Quem disse que tá menos 40? Um negócio muito bom. Chegou a hora da verdade. Os meninos que vieram buscar o carro, já estão aqui na frente. E a gente vai enfrentar. Amanhã às 40. E eu nem tô vestida pra amanhã às 40. O que é isso? Aqui. Congelou? Ó, já gelou minhas pernas. Minhas perninhas já gelaram. A roupa já tá gelada no meu corpo. É, Luiz. Meu pé congelou. A gente quase botou o carro. Por quê? Não me segurou? É, o negócio é andar devagarzinho, Hector, aqui. É, partir o outlet. É, partir o outlet. É. E né, partir o ambiente. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Chegamos São 4h30 da tarde Já está a noite sem Só que aqui é tudo quentinho E está Cheio de mais De mais Hoje já vamos entrar Já vai acabar o frio E eu vou mostrar para vocês O que eu achar que vale a pena de preço legal Então, bora lá Bem-vindo ao Adidas Quando você mora no Canadá Você consegue ver o preço de casaco 140 menos 40% 80 dólares Que caro Olha que cor bonita E está com 40% de desconto E está com 40% Meu Deus, é a primeira vez que eu já vi na minha vida. Trinta e dois. Quando é trinta e dois, menos quarenta, eu vou sair. Maravilhoso. Até parece que é só no Polo Norte. Olha o que tem aqui. O Carlos Bakery. O Buddy. Aí tu pede e sai aqui de dentro da máquina. Nossa, eu pegava esse de Red Velvet. Aí só pede aqui. O bolo sai. Tá escrito que é feito em Nova York. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, que bagunça. O que você tá fazendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Métodos do Boxing Day. Comprar tênis para o Héctor trabalhar. Métodos cansado. Batatinha frita de um dólar. นะ, o que você está fazendo? Né? Não, 50 centavos, porque eu estava com 50%. A batata custa um dólar. É coisa de preço? E que a batata ia com 50 centavos e ele ficou com 50 centavos. Um ótimo o Boxing Day. Caraca, que tênis legal. Gente, passeou, passeou, passeou e não comprou nada Assim que é bom, comprou umas batatinhas fritas E agora já vamos pra casa Já tá com a chave na mão? A tia tá se preparando Bora, acho que eu vou fazer assim E bora Gente, olha isso aqui, vira um sabão Eu quase caí, olha isso É pra andar de patins, eu acho Quase caí Aí pode ver assim, sensacionalmente Fica um monte de gente dentro do carro Com o carro ligado Esperando quem tá Eita Fecha a porta do carro logo A minha tá aqui no carro também Não, acho que isso aqui a comida não vai no carro Tá, o que acontece é que ir no outlet e gastar dinheiro não é com a gente Mas sabe uma coisa que ia vir com a gente? Ir no Costco e pedir pizza e pucine Daí, o que acontece Puccine é batata frita Molho é queijo feta Queijo feta Queijo feta Quase um queijo mussarela E esse molho gravy É super típico aqui no Canadá E a gente sempre pede uma pizza Então a gente tá levando pra casa Obrigada, tenha uma boa noite E aí Eu não gosto desse molho Eu sempre peço ao lado Ai meu Deus, vamos enfrentar o frio Puta na merda que viu Não é comum pedir com o molho ao lado E ela fez errado Eu falei, ah, desculpa Mas eu pedi com o molho ao lado Molho separado, sabe? E aí Eu falei, eu falei escadamente, né? Eu falei, ah, tudo bem Eu faço outro Aí ela fez E falou, vocês podem ficar com esse também Porque a gente vai jogar no lixo de qualquer jeito Aí deu o que ela fez errado Ah, ela deu? Mostra aí O que que ela disse? Dois Vocês podem ficar com esse porque ia pro lixo Ia pro lixo Fui, 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 fui Fui, 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 fui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só um aperitivo. Que foi? Aperitivo. Puccini com... Esse é puccini. Esse é puccini com o Greg on the side. E é assim que a gente vai encerrar Nossa noite. O que é o Greg? Ele é a cabeça. Ele é a cabeça. Meu Deus, que cansaço que foi hoje. Esse Outlet Day aí não deu em nada, né? Acontece que a gente não comprou nada. Só que eu compro um jogo de linsol. E a gente comprou batatinhas fritas e passava no cosco. Acho que eu fui uma fraude aí tentando mostrar as promoções da Black Friday. Mas eu não sei o que acontece. O Outlet suga, gente. Suga toda a nossa energia. São 9 e meia da noite. Eu estou derrotada. Eu só quero dormir. Eu ainda estaria no trabalho. São 9 e meia. Eu ainda estaria trabalhando. E no momento eu estou derrotada. Será que é o frio que deve se cansar? Sério, eu não tô entendendo. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixem o like aí embaixo. Me seguem lá no Instagram. Tô muito doido. Porque eu posto tudo por lá. E também se inscreve aqui no canal pra não perder nada aí, né? Sobre essa vida atualmente no Canadá. Vivendo dos menos 40. Era isso que vocês achavam? E também deixem sugestões aí no vídeo. O que vocês querem que eu mostre. Que eu vou acabar mostrando aí nos próximos vídeos. Então conto com a ajuda de vocês. Um beijo. E até a próxima. Tchau.